Canal As Mais Tocadas Oficial Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar A menina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picanita Se você tá batido e do nada ela vira dançarina Muito apaixonada Muito apaixonada Muito apaixonada Eu tô no cano de ser oiricado Eu tô no cano de ser oiricado Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Eu tô no cano de ser oiricado Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Dizendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picanita Escuta batido e do nada ela vira dançarina Muito apaixonada Muito apaixonada Muito apaixonada Muito apaixonada Eu tô no cano de ser oiricado Eu tô no cano de ser oiricado Muito apaixonada Nas mixagens de Gino, Perfim e Gasparot Onde você tem isso? Pra onde ele vingou? Alô, alô Chegou na minha cama como um rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, nossa paixão Falo que era treinada, só se fofinha uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Quem suporta? Não entendendo nada Amalvado não aceito, mas tá fico apaixonado Lá chegou na bota, bota, botadinha, sabe? Chegou na bota, bota, botadinha, sabe? Botei de laguinho, botei a peste na frente E botada louca que botada de pé Lá chegou na bota, bota, botadinha, sabe? Chegou na bota, bota, botadinha, sabe? Botei de laguinho, botei a peste na frente Que botada louca que botada de pé Longe semelhante Longe semelhante Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Seqüência de botadona Na rapada essa malvada Seqüência de botadona Na rapada essa malvada Ela só quer sojadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Ela só quer sojadão Ela só quer sojadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Ela só quer sojadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Vanessa malvada Ela só quer sojadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Vanessa malvada Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama essa amiguinha que gostava cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gostava cachorrada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Só quer, só cabão, sentadinha e rebolada Vai ser papo, 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 papo Nessa malvada, só quer, só cabão, sentadinha e rebolada Ela só quer, só cabão, sentadinha e rebolada Vai ser papo, 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 paneta e rebolada Ela só quer, só cabão, sentadinha e rebolada Vai ser papo, papo, paneta e rebolada É a doa de uma dele, a doa de uma pedindo, se vai Que curiosa, quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta lá que vai virar de gosta Pra eu avaliar sua dúvida e quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta que vai virar de gosta Pra eu avaliar sua dúvida e quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Alô Safadão, DJ Guga, S. Felipe, é sucesso S. Jonas Esticado, é o melhor repertório do Brasil Que curiosa, quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta lá que vai virar de gosta Pra eu avaliar sua dúvida e quer saber se o papai tem uma sede E se tem muito interesse E diz que eu responda, a sua pergunta que vai virar de gosta Pra eu avaliar sua dúvida e quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Sabe se eu tô solteiro, se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem Olha aqui, olha aqui meu batera Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Alô Ding, Ape Estúdio Camila do Camerim Camila do Rio Azeiro Danielzinho Trajão De Rezê Esporte Clube Se desse pra voltar a uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem é bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez tem um sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai ligar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo o olho fechado Oh raiva Prometo que só gama e eu não faz negócio Mas seu golpe e o meu sempre entra em acordo Oh auto Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo o olho fechado Oh raiva Prometo que só gama e eu não faz negócio Mas seu golpe e o meu sempre entra em acordo Oh auto Felipe, a camorim Chama pra dançar que o sol é gostosinho Dessa vez tem um sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai é você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Nas mixagens de Tim Filipe e Gásparo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo o olho fechado Oh raiva Prometo que só gama e eu não faz negócio Mas seu golpe e o meu sempre entra em acordo Oh auto Olha, prometo que Eu juro nunca mais olho na sua cara Olha, o problema é que eu vejo o olho fechado Oh raiva Prometo que só gama e eu não faz negócio Mas seu golpe e o meu sempre entra em acordo O problema é que eu vejo o olho fechado Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo o olho fechado Essa é pra tocar, tocar no maridão Vai sair do maridão, vai sair do maridão Vai sair do maridão, vai sair do maridão Deve ser a cura pro meu velho sofrer meado Tu nem tem pra escurada e deve ser Pura manjiguinha, puro medo, vai Nem com viagem é de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo e faz carão Que tensão, vai com calma Máxima vez Brasil, fã Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo e faz carão Vai com calma Olha o mantra Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta Do tempero dela Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo e faz carão Que tensão, vai com calma Que tensão, vai com calma Coração Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo e faz carão Que tensão, vai com calma Que tensão, vai com calma No meu coração Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Atenção pro refrão Atenção pro refrão Atenção pro refrão Vá, vá, vá O tempero dela tem pimenta Vem pra viagem de avião Vó princesa, vó princesa Só vá pro papo do malvadão No... Ela joga beijo e faz carão Que tensão, vai com calma Mais uma vez, mais uma vez, vai Vem pra viagem de avião Vó princesa, vó pressão Só vá pro papo do malvadão Joga beijo e faz carão Que tensão, vai com calma Que tensão, vai com calma No meu coração Gostaram? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Swing do KM Segura, Luka DJ Vai o último vídeo Vocês estão frutas, crianças Estão frutas, crianças Estão frutas, então Vai começar a putaria Doer É pra groteiro Paredão Cadu Matiu Felipe Tá Tá morrendo Ela vem pra tua pata Tá ouvindo, fica à vontade Descentando na maldade Que eu já quero sacanagem É de maracujá Conje pra relaxar Pra caprichar na setada Caprichar na rebolada Vai! Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha aqui Mostra o seu talento Rebola, neném Vai! Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha aqui Mostra o seu talento Rebola, neném Ela vem de quatro De quatro Rebola nesse Rabela gente de quatro De quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro De quatro Rebola nesse Rabela gente de quatro De quatro Ai, ai, caralho Ela vem pra tua pata Novinha Fica à vontade Descentando na maldade Hoje eu quero sacanagem É de maracujá Com o Gil pra relaxar Pra caprichar na setada Caprichar na rebolada Vai! Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha aqui Mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha aqui Mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem De quatro Rebola nesse Rabela gente de quatro De quatro De quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro De quatro Rebola nesse Rabela gente de quatro De quatro Ai, ai, caralho Tocadas do FC Alô, Matheus, calma Sucesso, meus irmãos Que estrago é esse Que seu beijo fez Em mim Dei bobeira Eu me distraí Ei, peraí Deixa eu Calcular Esse risco Direito Não deu tempo Cê nem perguntou Meu nome não Sabe de onde eu vim Nem pra onde vou Já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor E aí? Imagina só você Na minha cama Pelada Se esse beijo Já deu com tudo Imagina sentada Ai, ai, ai Imagina a gente Marando essa Madrugada Esse beijo Já deu com tudo Imagina sentada Ai, ai, ai Vem Vem Que estrago é esse Que seu beijo fez Em mim Lembra Pera aí, eu me distraí Ei, pera aí, deixa eu calcular esse risco direito Não deu tempo Cê nem perguntou o meu nome, não Sabe de onde eu vim, nem pra onde vou Já me arranhou e já me puxou Saí daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama, velada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Formosa, chá de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Costosa, chá de que eu vou dar sua mão Pra não levar Fez de mara com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tua vida louca Mas na bunda dela eu não largo não Fez de mara com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tua vida louca Mas na bunda dela eu não largo não Fez de mara com os amigos da boca Me culpou e não dá Foi faixa que assenta de mim Eu nunca vou falar não Vou te deixar louca Fez de mara com os amigos da boca Fez de mara com os amigos da boca Foi faixa que assenta de mim Eu nunca vou falar não Vou te deixar louca Aumenta o som Aumenta o som, playboy Não distorce não Fofosa, chá de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Costosa, chá de que eu vou dar sua mão Vou te deixar louca Fez de mara com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tua vida louca Mas na bunda dela eu não largo não Vai montar o peitinho pra mim Enfim nesse rabetão Ela já tá louca Vai empurrar Me culpou Faixa que assenta de mim Eu nunca vou falar não Vou te deixar louca Vai montar o peitinho pra mim Enfim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que assenta de mim Eu nunca vou falar não Vou te deixar louca Bota e bota e na peixão Bota e na peixão Nas mixagens, no vídeo, no vídeo e pica só Pode voltar que eu deixo Pode voltar que eu deixo Vivo a invejoso babando o ovo Pra vir parar do meu lado O quê? Fiscando na risca Os que desacreditou, cadê? Mais um passo, calmo Segue frente, nós deve render Mas a vida é louca No mundo, o sol só tá de passagem Lembrou dos quebrados Eu que passei pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado E virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade Pra te ver perdido Sustenta na raça Humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não falha Nós que sustentam na raça Humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não falha Cheirando atio, atio no meu pano Tô virgulado, invejoso Babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o quê? Ficando na risca Os que desacreditou, cadê? Irritado com o mando do Petit Eu caio de Deus Acorda em volta do carro novo Nós estranha O chute tá lotado Só as cata na minha cidade Eu sei pro cama E curti sua noite de graça Fim de novo, pescoço Dei de novo, vim na jogada Eles pararam na pista Sonhos dessa doverinha Onde manda um palco Todo iluminado Todo dia Comentário tá rolando Que eu estou incomodado É que eu entendo a cena Eu sou revelação do ano Cheirando atio, atio no meu pano Tô virgulado, invejoso Babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o quê? Ficando na risca Os que desacreditou, cadê? Mais um passo, calmo Segue frente Nós negra e revê No meu pano Tô virgulado, invejoso Babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o quê? Ficando na risca Os que desacreditou, cadê? 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 Tu viu, Caio? Tu viu? Tu viu mais? Subiu? Esse é Felipe Amorim E bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que o meu coração chundou E ele só tá querendo você Eu já rodei em várias camas diferentes Mas na hora que você não sai da mente Só dá você na mente Vem comigo assim, ó Lá com ninguém Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, tu senta diferente das iguais Tu, tu senta diferente das iguais Eita, papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, tu senta diferente das iguais Tu, tu senta diferente das iguais Eita, papai Alô, Darlison, 12 de outubro Darlison, meu padrão, tamo junto Léo Canidé Darlison Guerra Que bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que o meu coração chundou E ele só tá querendo você Eu já rodei em várias camas diferentes Mas na hora que você não sai da mente Só dá você na mente Vem comigo assim, ó Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, tu senta diferente das iguais Tu, tu senta diferente das iguais Eita, papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Alô, tu senta diferente das iguais Tu, tu senta diferente das iguais Eita, papai Seu melhor repertório do Brasil Seja nos esticar Alô, Tig Apei, Estúdio 10 Alô, Xandão Amei, Dinheiro do Recife Zezinho Delícia Dimitro Moreno, meu advogado Alô, Marcão Navão Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 Vai no chão, novia Novia, novia Vai no chão, novia Eita, porra Eu disse Vai no chão, novinha Novinha, novinha Vai no chão, novinha Novinha, novinha Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, 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 vai No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga, joga, joga Pra trás, pra trás, vai, vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Vai, 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 joga a bunda pra trás Saúde, doces e salgados Alô, Diegão Varendo do Tomate É o repertório novo do Papazone, bebê Canal mais do canal do oficial Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido E aí? Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Vai beber Você não vai ficar parado Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Não tem dia, não tem hora, nem lugar Quando a gente se encontra no sofá Quando eu quiser me usar Me enxame o amor Papazone, bebê É o repertório atualizado que ela gosta, nega Ao vivo em Porto Segura Me ligou de madrugada Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora A essa hora é covardia e sacanagem Vai beber Vai beber E pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Papazone diferente, bebê Vai beber E pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Papazone diferente, ao vivo que ela gosta, nega Papazone diferente, bebê Maquiou! Marquiou! 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 Eita! Repertório véio diferente Ocesso maior em Maraíza, Marinho e mundão Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto E tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz E pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz E tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Se a melhor repertório do Brasil Já falei Será que eu tenho que repetir? Essa jornada vai continuar Olha que eu cheguei no biseiro Vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera tá animada Tá um bicho de longe Ela rebola no bordão Sai daí novinha Deixa de provocação Eu cheguei no biseiro Vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera tá animada Tá um bicho de longe Ela rebola no bordão Sai daí novinha Deixa de provocação Tô descendo sim Tô recolando sim Faz um vídeo Tira foto Sua negócio De mim Tô descendo sim Tô recolando sim Tira animada Pra ganha E aí Eu não vou parar Quero atenção O povo vem me cá Tô mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção O povo vem me cá Tô mostrando o meu dom Igual com a graça Sãs Lourdes Sãs 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 Olha que eu cheguei no biseiro Vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera tá animada Tá um bicho de longe Ela rebola no bordão Sai daí novinha Deixa de provocação Eu cheguei no biseiro Vejo minha namorada Ela ainda até o chão Galera tá animada Ela rebola no bordão Sai daí pepinha Deixa de provocação Ai baby Tô recolando sim Faz um vídeo Tira foto Só no negócio E me acudar Sãs Tô recolando sim 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 Eu não vou parar Quero atenção Tô recolando sim Tô recolando sim Tô recolando sim E com DJ Felipe Gasparou Você não fica parado Vou ficar mostrado W.A. Montagens Tem que respeitar Pareira de sunar Me chorou, meu filho Menos impressão O som que toca no seu pareira Filipe na cegla Filipe na cegla Seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Atualizou de novo A Feltenes R10 Bora aí Sabe onde minha saudade Aperta na palavra Que acerta quando E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Major esporte Espaço e morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Vale a pena Vale a cama O que é um arranhão Meu filho Pra quem já tá O que é um arranhão O que é um arranhão Pra quem já tá Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa Aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando pensa em alguém Só pensa em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Essa aqui é pra galera Da Energy Green Comei a noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençom azul Cortina de seda No seu corpo ou no Chama Para a menina O veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só tá você Só tá você Assim ó Alô 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 Seus olhos Verde no espelho E brilham Para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao fim Sosinho No meu quarto Eu Acordo Sem você Fico falando Com as paredes Alô 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 Eita menina Veneno Você tem um jeito Sereno de ser Que toda noite Com meu quarto Vem entorpecer Entorpecer Nas mensagens De Felipe Gasparoto Menina Veneno Para entrar no Maracajá Menina Veneno Eita menina Veneno Então menina Veneno Galera da Maracajá Olha menina Veneno Segura Então menina Veneno Olha menina Veneno Olha menina Veneno Vem entorpecer Felipe Gasparoto Aqui sua festa é garantida Veneno Vai cantar Veneno Vai cantar sitt É Maduro Vem particular Encina Vem Medina Pode ser na palna da mão? Na palma da mão pode ser? Tcha 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 Moro Bonito ou boa natureza Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho Fusca e o violão Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Prepara, tira o pé do chão e vai Moro no país africão Abençoado por Deus Prepara, tira o pé do chão e vai Prepara, tira o pé do chão e vai Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho Fusca e o violão Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sam, baby, Sam, baby Passo pra ser o grande líder Pois é Lá em casa, cachorro, papagaio E a galera me respeita Pois é Essa é a razão da indigência do poder Quem tá feliz, tira o pé do chão Sobe, sobe, sobe Moro no chão No país africão Abençoado por Deus Bonito ou boa natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Ei, carnaval Ei, carnaval Ei, carnaval Eu tenho Fusca e o violão Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza La, 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 la Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza EJ, Felipe Gasparuco, aqui sua festa é garantida Toma! Toma, toma! Eita, pô! EJ, Felipe Gasparuco, aqui sua festa é garantida Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero bem Alô Belém Pra gente receber o chante com toda alegria Abraça o amigo Abraça a amiga Abraça, 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 abraça E pula, pula Vira o pé do chão A semana inteira Eu te espero Eu te soube Eu te soube Eu te soube Eu te soube Quando a gente ama Não tem dinheiro Se você quer amar Se você quer amar Se você quer amar De jeito e maneira Eu te quero Eu te quero Eu te soube Eu te espero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te soube Eu te soube Eu te soube De jeito e maneira Não quero dinheiro Eu te soube Eu te soube Eu te soube Eu te soube Agora joga a mão pra cima e dá um tchau Tchau, tchau, tchau pro safadão Tchau, tchau, tchau pro safadão Tchau, tchau, tchau Tchau pro safadão Tchau pro safadão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eita porra! DJ Felipe Gasparotto, aqui sua festa é garantida! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Toma! Toma! Vino toma 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 Eita porra! Eita porra! Toma Teno Toma Toma Teno Toma O DJ Felipe Gasparou Você não fica parado Toma Teno Toma 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 Teno Toma Teno Toma Teno Toma Teno Toma Teno Toma Teno Toma Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Diz que em sua cama eu não vejo mais não A casa é minha, brete, você que vai embora Já pra saia da sua mãe, deixa o meu colchão Ela é proanárquica e pentei na igreja É campeã do mundo, a terra era tanta Que eu nem reparei que a lua Diminui a palinha Tá me vejando a hora, sei que se for sem eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que que eu faço agora? Alô Belém, alô camarote, prepara pra subir Quem gostou do show do safado é o Noé, tira o pé do chão Ficou brincada e repentinha, você que apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte, quando a noite ela surgia Oh meu bem, você cresceu Meu amor é tamborinha Mulher de base Pão e fermento, poucas bombas, pouca coisa que aumente até chover maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e ar que eu assentei Até me sem dúvida, dá pra enxergar o meu sol fazendo com o duro É pena, eu sei, amanhã já vai me assaguentar E ela vem segurinha Ô beni cada bebê, becheia Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte, quando a noite ela surgia Meu amor é blandinha Mulher de base Muito obrigado, muito obrigado, Belém Ei, muito obrigado pela presença Muito obrigado por tudo Desde quando nós anunciamos O bloco vai, safadão Vocês deram show Eu quero dizer muito obrigado Do fundo do meu coração Mais alto Vai, safadão Turma que tá na frente do trio Aqui desse lado onde eu estou Muito obrigado Um beijo em todas as mulheres Um abraço na rapaziada Vocês não tem noção Quanto eu tenho carinho e amor Pelo estado do Pará Que sempre nos recebe muito bem Sintam-se beijados e abraçados Eu quero dizer que o ano de 2022 Vai ser o melhor ano das nossas vidas Até aqui Independente dos desafios Que vêm pela frente Muito obrigado E eu desejo tudo de melhor Na vida de cada um de vocês E agradeço demais o carinho O carinho que eu recebi hoje Aqui E que eu sempre recebi Quando eu chego no Pará Muito obrigado Muito obrigado Quem gostou do show do safadão Faz barulho aí Eu tô indo embora Mas eu vou deixar vocês Numa ótima companhia Sem dúvida nenhuma Uma das melhores bandas Uma dos melhores grupos Um dos melhores artistas Do nosso país Todo sucesso pra você, Xande Que Deus te abençoe, meu amigo Alô, Xande Ele já tá ali Xande Meu irmão Eu sei que você é um cara abençoado Um cara de Deus Um cara que leva coisas boas Para as pessoas Te desejo todo sucesso Viu, meu amigo Obrigado, meu irmão Ó A festa é a coisa mais linda No mundo, cara Parabéns E é porque você nem começou Você precisa sentir energia De como tá isso daqui Mas eu já tô imaginando, cara Porque Belém tem uma coisa diferente Não é não, safado? Rapaz, aqui é diferente Você conhece muito bem Você vem da Bahia Que é um estado Que a gente também tem muito carinho É um estado de muita energia Agora eu vou te falar Eu sou suspeito pra falar Com o que tá acontecendo hoje Aqui no Pará, viu? Caramba Xande Eu vou fazer a minha saideira aqui E você começa Arregaça Que nós estamos aqui Curtindo você também Um beijo, meu irmão Toma Vem o Toma 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 Com o DJ Felipe Gasparotto Você não fica Toma 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 Vem no Toma 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 Eita porra Vem no Toma Toma 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 Nas mensagens DJ Felipe Gasparuco Quero ver você ser raro Toma 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 Eita porra Toma 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 Tom Tom Como é teu nome? Edson E o nome da aniversariante? Teu nome? Elisângela Parabéns, Elisângela Se você não tiver cansado Se você ainda tá com toda a sua energia aqui em Belém Daqui a pouquinho tá chegando meu amigo Xan de Harmonia Quem vai ficar até a última música do Harmonia faz barulho Eu sou o praieiro Quero mais Eu sou o praieiro Eu sou o praieiro Eu sou o praieiro Agora é a hora de mostrar que Belém é o público mais animado do país Tira o pé do chão Tira o pé do chão Quero mais verão Quero mais tesão Jordana Mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Jordana Costa Quero praie de sol Namorar Namora mais alegria Mais Rio de Janeiro nos tempos de paz As meninas As meninas As meninas não Não, não, não Eu quero é a galera do Pará Porque sou brasileiro Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo Eu sou o praieiro Joga a mãozinha pra cima As duas As duas Eu sou o praieiro Eu sou o praieiro Eu sou o praieiro Toma 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 Eita porra 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 Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra!